Também chegou uma informação que o Dudu não está se entendendo com o Pelaipe também. O Pelaipe é uma pessoa difícil de se entender, por isso que o Dudu também vem perdendo espaço no Botafogo. Bom, essa situação do Pelaipe não é de agora, é já desde o ano passado. A grande verdade é a seguinte, criou-se uma grande expectativa do Dudu ser negociado, o Dudu não foi negociado e a pior coisa que existe para o jogador é mostrar para ele que ele vai ser negociado e aí ele já pensa em 3, 4, 5, 6 milhões. O jogador já pensa em qual dos milhões ele vai ficar. Vamos lembrar que o Ronald, no Campeonato Brasileiro da Série B, era um jogador imprescindível. A gente brincava com o Ronald, o melhor atacante. Foi sair a notícia que o Botafogo do Rio de Janeiro estava atrás dele e estava mesmo. Tanto que ele foi para o Botafogo do Rio de Janeiro, acabou o futebol do Ronald. Acabou o futebol do Ronald. Além disso, os empresários do Dudu o tratam como um verdadeiro craque, não é? Então, o Dudu já está andando de carrão importado, já está andando de carrão. Então, os empresários estragam o jogador. Estragam o jogador. Como é que você vai controlar a cabeça de um garoto de 19 anos? Já andando de carrão com dois mega empresários. Um dele é o Kleber Leite, o outro é uma outra empresa. Acabou. Então, é assim. Ou o Botafogo se esforça para negociar o Dudu, porque o Dudu não está agradando a torcida. O Dudu já tem uma propensão à rejeição da torcida com a história de comemorar o gol pedindo para calar a boca. E a gente já explicou que esta foi uma forma que ele viu de comemorar gol lá antes do Campeonato Paulista. Então, o que acontece? O Dudu já tem uma indisposição com a torcida do Botafogo. Já tem uma indisposição com o Pelaipe. E não é de agora, e eu estou garantindo que não é de agora. Eu estou garantindo que não é de agora essa indisposição com o jogador Dudu. Então, assim. Aí, usa o jogador? Cara, eu não sei. Exatamente. Eu não sei, Luiz César Morales, o que vai se fazer com o Dudu. Ter um jogador que talvez não esteja com a cabeça no Botafogo. E você ter uma indisposição com o gerente de futebol é bastante complicado. E olha, pelas entrevistas, essa indisposição do Dudu não é só com o Pelaipe. A resposta do Zago a semana passada é de que se o Dudu quiser ter espaço, ele vai ter que ter uma boa semana de treinamento. Então, eu vejo espaço do Dudu cada vez menor no Botafogo. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque você não conta com o jogador por inteiro, você conta com o jogador pela metade, Luiz César. Não, tem um detalhe. Vai, a proposta que o Dudu tem na mesa, que é a informação que nós temos, é de metade da multa. Acho que gira em torno de 2 milhões e meio. E assim, ah, mas vamos esperar os 5 milhões, se for isso, né? Enfim, acho que tinha que liberar. Acho que já deu. Agora você falou. Desgaste por todo lado, elenco, Pelaipe, torcida. O Dudu quer ir embora. Está mais provado que o Dudu quer ir embora. Quer ir embora. Então, libera. Você liberou por pouca coisa o Helio Paraíba? Ah, mas a diferença é de jogador. Tá, mas chegou a hora do Dudu ir embora. E outra coisa, negocia e tem a negociação de você ficar com 10, 15, 20% do jogador. É normal, comum. Isso nas negociações, eu acho. Enfim, eu acho que chegou a hora do Botafogo liberar o Dudu. Agora, vamos lembrar que o Botafogo precisa tratar com carinho desse seu patrimônio. Até porque a pergunta que a gente faz nesse momento é O que tem depois do Dudu para o Botafogo negociar a curto prazo? Ninguém. Quem? Marlon. Marlon é uma... Nessa carência de lateral direito na qual o Brasil vive, talvez a bola da vez seja o Marlon. Não é? Por que que liberaram o Caetano? Não é? O menino caiu com o Aldax, etc, tal. Será que agora o Caetano, na ausência do Emerson, não poderia ajudar? Porque eu não vi nenhuma razão para o Caetano ir embora. Então, assim, o Botafogo precisa tratar com um pouco mais de carinho a situação do Dudu. Quanto vale? É 5 milhões a rescisão da multa? Dizem que é 5 milhões. Mas, assim, não dá para você ficar com um jogador no elenco, contando com esse jogador, que, como disse o Morales, ele não quer ficar, tem disposição com o gerente. Tem ali alguma coisa esquisita com o treinador. Então, não adianta ficar. Não dá para você contar com o Dudu. E cá para nós, para você botar o Dudu aos 35 de segundo tempo, eu acho um desperdício. Eu acho que o Dudu tem mais para oferecer no Botafogo. Muito desperdício, muito. Eu acho um desperdício. Se tivesse um atacante top ali, melhor que o Dudu, eu ficaria quieto. Dudu, você tem que sentar no banco. Vai chegar a sua oportunidade. Mas me fala um atacante melhor que o Dudu tem hoje, Rocha. Não tem. Não tem. Me fala um. O João Diogo que está jogando, que está um pouquinho. Mas não tem. E o Bruno Michel. Tem o Bruno Michel, o João Diogo e o Dudu. Você escolhe um dos três e acabou. Zago, é arroz e feijão, meu amigo. Se você não quer o Dudu, libera o cara. Igual que você falou, o Hélio Paraíba, né? Que é a informação que nós trouxemos aqui, que o Hélio Paraíba tinha até despedido. Já disse um abraço. Obrigado pela oportunidade para o jogador. Você tinha falado isso lá atrás, né? Então, assim, gente, libera o cara. Não dá mais. Luqueta também está sendo negociado. Vai ou não vai. O Cadu Baroni está voltando de contusão. Rocha, quinta rodada. Quinta rodada. E o Zago não sabe quem quer ser o ataque. Porque ele deixou o Bruno Michel no banco. Dudu está no banco. Enfim. Enfim. Então, vamos lá.